E esse é meu protesto, a sua farsa verbal do problema que foi esquecido na final do Nacional Mas eu não esqueço não, menino, fullstyle falino e é cômodo pra você Mano, cê quer ganhar mano, pede pra Jesus, cê não vale nem os insetos que tá caindo do posto de luz Que porra é essa mano, na moral esse é fato, entre os insetos do chão cê consegue ser mais chato Na moral, não é tipo o Cirilo, só que cê fraco caiu do seu lado, veio um grilo Aí te usam assim que eu faço, eu venho pra fazer rima amassando esses menorzinhos no compasso A gente pode ser menor, mas de você não tem o dó Aqui mano, cê tá passando mal o pior Então mano, eu vou te explicar, você é muito merda que não sabe nem rimar Fala de inseto, meu puta, por favor, com esse dente todo encabalado, cê parece um roedor Mas tá suave, meu rap é notório, é a rua é nóis, esse é o roedor de laboratório Cê falou que cê é tipo o Cirilo e eu faço rima Infelizmente rap pra você não é a Maria Joaquina Eu te explico, rap agora, rap é a Maria Joaquina, porque cê só tá lá fora Só que cê é fraco e mando... Só que cê nem é fraco e eu vou desmerecer Infelizmente cê é do SBT, por isso sua rima pra TV Você é iludido, cê não tá na fama Aqui você é fraco, nunca vai na rima sentir o drama Então se liga, meu mano, que eu vou te mostrar Eu tô pequenininho, mas eu sei rimar Então se liga, eu gosto de rimar A minha função é MC, então pode Falou de Maria Joaquina, o rap não é assim Como cê é viado, cê pega o Mário Joaquina Mas tá suave, cê tem fã e hipocrisia O que adianta ter fã e viver de fantasia E aí família, vamos fazer a votação, certo? Barulho pro Pé e pro Thiago Barulho pro Manuel e pro Marenga 1x0 Pé e Thiago, certo? Aqui vai, recomeça Fazendo um som que é fantástico Da hora cê tem fã, mas o meu rap que é fantástico Otário, o rap é o que me sustenta Seu sonho é ter uma nave, eu é ter uma fã 150 Então se liga, mano, que nesse sentido tá tudo lascado Você é o Judgy Fever drogado Infelizmente cê é fraco, nunca vai ser fantástico Fazendo um rime e acabando os personagens do balão mágico Aí antes não, eu faço free Só que cê são dos balão mágico Dessa porra, os dois hoje vai subir Falar que eu tenho fã, cê não é maduro O fã é consequência de muito suor E trabalho duro, você não Cê tá ligado, cê não tem proposta Só lamento, cê não tem fã e seu rap é uma aposta Trabalho duro, criança, não desaponta Você fala que trabalha pra caralho, mas é seu pai que paga suas contas Otário, cê é sujeito, zé ruela Cê não ganharia se não tivesse trazido sua panela Cala a boca teu otário, que eu vou te ensinar Mano aqui, eu sei ir lá Você é um merda que não sabe falar nada E o outro aqui, que não fala bota nenhum Mano, eu faço a rima no bando e não vou desmerecer Seu trabalho duro é acordar cedo pro sofá e assistir TV Tchuzão não fala do que cê não sabe Eu venho pra fazer rima e o freestyle é aqui pra você não sabe Que depende do meu pai, mano Que ideia óbvia Eu tô aqui não é por causa dele, é por vontade própria Então cê tá ligado, né, cê é escrito Nem conhece meu pai, não desmerece o corre dos outros Vamo lá, vamo lá, vamo lá É o Manuel e o Varenga Barulho pro Manuel e pro Varenga Barulho pro Ben e pro Tiago Até o Tiago passaram pra sempre lá, certo? Agora sim, é sinto final, galera Boa noite!